Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar no Hellblade sendo esse aqui que faz aqui de onde paramos. É, a gente tem que ir nesse negócio azul aí. E... Pra quê? Eu não lembro, gente. Nossa, é foda, mano. Foco. Focos. Salvou. Nossa, conseguiu ler tudinho a legenda ali embaixo. Pode falar, Irid. Vou beber aqui na água. Vai, você não ia falar? Vixi. Veja, acho que você é a menina. Vixi. Vixi. Acabou? Tá bom. Não cortou a menina falando, mas... Cortou ele. Cortou não, né? Falou por cima dele ali. Sei lá, foda-se. Enfim, mano. Você quer tipo um flashback? Eu tô num flashback... Da história do... Do... Do Tiffin. Tiffin é uma pessoa, né? É uma... É uma espada. Eu não prestei atenção nisso também, mano. Ou é foda, caralho? Porra, alguém lança essa dublagem pra esse jogo aqui? Pelo amor de Deus. Lança. O que vai ganhar com o seu? A gente deu entrar ali? Com certeza é ali. Olha só, só vou até duas vezes. Deixa eu... Não dá pra dar uma volta. Tô realmente tentando entrar aqui. Ó, só vou de novo. Ali é um ponto seguro, mano. Não dá pra ligar esse aqui? Ainda bem. Ainda bem que dá. Mas nem precisava. É que tá aceso já. Puts. Como que eu vou find him, caralho? Caralho, essas vozes aqui são traçoeiras mesmo, hein, velho? Tô filha da puta. Eu não consigo ir pra lá. Eu consigo, eu sou idiota. Tem mais um com o meu aqui? Tem. Eu tô voo. Opa. Olha só, nem vi. Não dá pra ligar. Ligar. Eu vou ligar ali a lareira. Opa. Cala a boca, porra. Paralho. Luz. O paraíso. O paraíso. Eu não sei. É da vim d'alí, né? Ué, aquilo... Ué. Ah, eu já ouvi... Eu fui ali. Foda, quase não saiu, né? Eu também. Será que a gente está com medo? É perigoso para despertar os mortos. Como eu disse, ela me lembra de você. Que legal, que engraçado. Estou seguindo a voz. Enfim, estou seguindo a voz. Acho que... Onde não tem voz, tem essas histórias aí, né? Eu quero... Poxa, eu quero... Esses... Essas histórias aí, mano. Eu vou me perder. Eu vou me perder. Talvez eu já tenha me perdido. Calma, Jillian, eu já estou indo em você, Jillian. Isso, Jillian, isso é algum nome para... Para quantidade? Tipo, mil, milhão, bilhão, trilhão, não é? Eu acho que essas histórias aí são burras, né, velho? Por isso que não pode. Tudo calculado aqui na minha cabeça, já... Tô perdida. Tô perdida. Achei. Não achei, não. Mentira, sacanagem. Ah, é o Indigo. É o Indigo, já peguei. O Indigo... O Indigo imita a voz de ser humano, né? Caralho, a mina achou um minotauro, velho. Não, é real... Minotauro? É um porco? Nossa, se transformou em... Em muitos animais. Vixe, calma aí. O que é que tem aqui? Olha, dá para ligar isso aqui. Não dá para pegar. Ixi... Virou um urso, um porco, um minotauro, talvez... Entrei no inferno. Vixe... E a escuridão? Vixe... E a escuridão? Eu estou deixando. Eu decidi... Eu acho que será bom para mim. É a escuridão que está falando... Não, não é, é eu. Eu acho que posso lutar. Eu posso ver a escuridão em seus olhos, filha. Eu conheço um garoto. Eu conheço um garoto. Não. Ele disse que ele poderia me ajudar. Ele disse que poderia me ajudar. É um perco. Ele disse que poderia ser normal. Normal? Sim. Não é um garoto que vai te salvar. Ninguém pode. Não tem um garoto que vai te salvar. Quando eles vão ver o aros crescer dentro de você... Não, não. E eles vão voltar a você. Os deuses podem apenas te fixar através da minha mão. Você não vai para onde. Não. Você não vai definir a... Ai, eu quero dar conta agora. Vem, filho, pegue a minha mão. Vem. Eu estou deixando. Você não pode escapar da escuridão. Seu curta vai fazer que todos sofrem. Você terá sangue em suas mãos! Ah, essa foi a primeira pedra. Porra, é verdade, né? Caralho, gente. Caralho, a escuridão não... Está crescendo no lugar. É ali? Tinha outro pra cá, né? Pra cá. Meu Deus, tem três, gente. Tem três pedras. São três pedras. Meu Deus, são muitas pedras. Puta que pariu, viu? São várias pedras. Eita? O que foi, né, menino? Ah, que bonito o Pyr, aliás, Tatua da Liberdade, ele é o Pão de Açúcar, e ele é o Monte Everest, legal, consigo, consigo? Uma máscara? O que é isso aqui? Ah, eu quero, não quero? Não, eu quero, eu quero Ah, eu vou ter que... Nossa, foda, foda, tá, eu vou ver nesse mundo aqui primeiro, não vou ver não, tá quebrado ali, eu tenho que ir pra máscara Ah, isso que é foda, isso que é complicado pra caralho Tá bom, não tem jeito, não tem jeito já Pois é, tá, consertado, né, menina? Uma louquice Vou conseguir abrir essa porta aqui? Claro que não E esse gongo aqui de... De balder, ó, eu vou falar O que é? Então, a mãe de Baldur diz que só Loki, o pai de Hela, a mistura da morte, não é ameaçada. Eu lembro disso. Do Baldur, do Loki eu não sabia não. O Loki não, o Loki, e o Unlock. Super engraçado. Aí... Derruba esse aí, derruba. Aí pronto. Eu acho que ele não vai... Eu acho que ele não vai deixar eu ver aquilo ali nesse mundo, né? Pô, vai. Eu não posso. Eu não posso. Será que dá pra ver isso aqui? Ah, não. Ah, agora esse símbolo vai tá do outro lado do mundo. Mano, é muito isso. É muito aqui. É muito. Cara, é muito isso aqui. Mas ele ainda não tá no meio, sempre que ele fica... Amostra ali, a mostra. Lá pro outro mundo logo, vai. Com certeza não é pra cá. Não é aqui nesse mundo que eu tenho que fazer a balbuja. Opa! Ah, eu acho que não... Enfim, foi assim. O que se tiver um tubarão aqui? O que se tiver um tubarão aqui? Não é aqui não? Nossa, tá tudo quebrado aqui, cara. Ah, tem outra máscara? Olha ele ali! Calma aí, olha a outra porta lá, o que que tem? O que que tem aqui nesse outro portão aqui? Outra máscara, será? Não Tem nada aqui, caralho Nossa senhora Elas estão falando que eu matei ele? Ou interpretei errado? Não, mano, a escuridão não tá engolindo nós dois Ele é azul Ué Passei, otário Passei aí, otário aí, ó, otário Ah Nossa, é muito por aqui, né velho Achei 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 Né não? Porra, é aqui pra caralho Ah tá, tinha que entrar no lugar certo ali Aí, ó Hum, e agora? Daí eu volto lá pro mundo Ah, eu volto pra lá, daí eu abri... Ah, beleza Beleza Beleza, show Show, perfeito Ou não, e se eu entrar aqui? Ixi Será que aqui vai tá quebrado? Eu acho que eu não consegui abrir pelo outro lado, né? Enfim, foda-se, eu não vou voltar lá Poxa, eu acho que era só eu Foda-se, enfim Eu já tô aqui Será que é isso? Será que é? Ou eu perdi tempo pra caralho? Ou eu perdi muito tempo? Dá pra abrir? Dá pra abrir? Dá pra entrar pelos outros lados Poxa, tinha esse negócio aqui lá no outro mundo Eu esqueci um germe, enfim Será que é realmente verdade Que todas as coisas prometem Para manter ele seguro? Eu não me perguntava O mistletoe O que a mãe de Balder confessa Eu pensava que era muito jovem Oh, meu Acho que eu não consigo fazer nada aqui ainda, né? Pra ver se eu... Que que você falou? Nem de porra nenhuma, mano Caralho, que susto Nossa, essa aqui foi muito pertinho Você... Nossa, essa aqui foi muito pertinho, mano Fiquei com medo Caralho, foi muito pertinho, mano Eu me assustei um bocado Eu me assustei um bocadinho Cadê? Aqui Aqui, ó Eu vou falar com o mistletoe E vai para os monstros E vai para os monstros Quando eles I will tell you where he stands And Hood throws the mistletoe at Baldr It pierces through him And to everyone's horror Baldr is killed And for this Hood is slain Caralho, ele está junto com o Rus Rus, Rus Morreu Tá, não tem nada pra eu fazer aqui, mano Vou voltar lá Nossa, gente, vocês estão todas distorcidas aqui, viu É babado, caralho Eita, que pariu, mano Agora eu fiquei confused Agora eu fiquei Alguma coisa pra eu fazer lá do outro lado, será? Agora? Dillian não sabia que matou Eu não entendi o resto, mano Já tem alguma coisa aqui? Você matou a coisa que era mais preciosa pra você Não, eu nunca me mataria, mano Caramba, gente Caramba, agora eu tô presa aqui Como foi a última vez que eu fiz o negócio lá? Será que eu peguei uma Eu peguei um ângulo na moral Aí eu criei um Ah, é isso mesmo Eu peguei um ângulo na moral E eu recriei aqui A estátua da liberdade E o Cristo Redentor inteiro Quem é que tá tocando o piano? Ei, ei Ei É tudo o teu filho É tudo o teu filho É tudo o teu filho Você é cursed O que eu vou depois? O que eu vou depois? E anos se passam Desde que ela deixou seu pai Ela treinou o meu lado Ela treinou com seu amigo Dillian Ela viu coisas que ninguém poderia Ninguém poderia Patrões Formas Muitos Muitos Não tenho chance A ideia que fez ela Você é um excepcional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. And Delian. A future. Two realities tearing at her soul. Caralho. Nossa. Caralho, a tiazinha aí. A tiazinha aí mandou... Mandou a baraba. Tira isso. Posso abrir? Meu Deus. Caralho, o cara... O cara tá com o enderpeel bem pra lá, ó. Calma aí, gente. Calma aí. Consigo abrir isso? Consigo. Eu sou no outro mundo, talvez. Perfeito. Ah, tá. Era eu, ó. Ó. Caralho, a porra. Eita. Olha só, ele tá subindo pro céu e o inferno ao mesmo tempo, mano. Subindo pro céu e descendo do inferno. É isso que eu queria dizer. Vixe, tinha uma coisa lá embaixo, hein. Achei. Ah, tá ao contrário, mano. Ah. Calma aí. Nossa, agora aqui vai ser o malabarismo maluco, hein. Um. 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 clara bravo. Um. 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 Embaixo é de boa, né? Eu espero que seja Por favor, seja de boa mesmo Por favor Nossa, nem porta tem aqui mais Beleza Perfeito Aí, ó Agora sim, tava ao contrário Se você virasse de cabeça pra baixo Será que... F F no chat Ela tem que ficar aqui sobre esse horror Vai lá longe, vai lá lá longe Se tudo no mundo vai chorar por ele, ele vai voltar para os deuses Mas se você vira uma coisa, vai ficar com mim Os deuses sentem messengers everywhere Weep for Balder Weep him out of hell E tudo se sentiu Men, beasts, earth, stone, trees, metal Everything Except for a giantess They find in a cave Balder was never my friend She says Let hell keep what she has The northmen say that the giantess Must have been Loki in disguise Mano Perfeito Ah, tá Foi Ah, tá Era só eu ir Caralho, eu nem vi isso aqui, mano Enfim Pô, eu sou muito cega de caralho Pelo menos deu certo, né Ah, escuridão vai pegar, vai me pegar aqui A Hela, a Hela vai vir pra cá Senua Senua Tentei fazer a voz dele Será que eu vou morrer? Tentei fazer a voz, como seu pai, Zinbal Eu acho que ele levou o seu pai A chieftain que não acredita nada que ele não conseguiu ver E ele foi capaz de ser blind Ela se sentiu segura em Dillian's arms Tinha de ver o mundo através de seus olhos E, lentamente A escuridão que tinha ligado ela tão fortemente Begando unravel Go to him Go to him That's it Quer um abraço, mano Vamos ser um abraço Pô, é, velho Pesado Pesado Porra, mano Mano, nem ouviu o que ela falou A narradora aí Pô, o cara se tacou Não, vamos lá Senua Pesado Pesado É aquele canto lá Do Take Me To Touch É aquele canto lá Just another part Just another part of the person I know Oh Oh Eu não sei o que é O que é? É aquele canto lá Pesado Não, não vou ser enganada não, não me engane Ai, vamos lá, penúltima pedra? Aí tem a outra lá, a última, talvez Em blindness, there can be wisdom Only by giving, can you receive in return For this reason, I give my life And pass on my stories of the Northmen to you, Senua Where am I? I can't see Who's there? Can you hear me? Tell me I'm right here Can't you see me? No Help me Breathe slow It's the darkness Stay still Empty your thoughts Tell me what you feel Breathe Good And there is a way out I can't tell where it comes from Yes, you can Opa, achei, achei Achei, Jillian, tá ali Tá muito silêncio The voices, the voices They've gone I'm still here It's so quiet It's so dark It's okay Listen to your own breath Feel it rise and fall Good Be aware of everything you hear and feel Let your senses guide you I see I can't go on Oh, no I can't go on Meu Deus Eu vou ter um susto, né Por favor, Ju, me assusta Nossa, é tão lindo Um jogo tão lindo, né, gente Pô, que era os belíssimos, aliás Meu Deus Sei lá, não, não Pega o fogo aí, bota na mão Taca o fogo na mão e cria a tocha de mão Chama de mocha Pô, mas aí tá escuro, eu vou me afogar Mano, o Jillian quer me matar Contra a corrente Eu tava a favor da corrente ali, quer dizer Eu tô muito desculpada Eu tô muito desculpada Eu pensei que eu deixei isso tudo Não me desculpada Você é um cara de corrente Você provou isso para mim em um guerreiro triângulo Eu sou um cara de corrente ali, que seria um cara de corrente ali, eu vou me afogar A gente não sabe o que você acha. Ok. Oh, está aí, my best. Isso é uma coisa de Pokémon. Shhh. Eu sei o que você está pensando. Ele não é realmente você. Parece que não há escapar do passado neste lugar. O que é isso? Então ela é forçada a relíver. O que fim? Tem uma casa. Uma casa. A gente já veio aqui, não? Ixi, meio alto, né, menina? Quase... Quase a dor. Meu Deus, agora eu estou... Agora eu... Agora eu... Agora eu... Agora eu... Agora eu me assustei, agora eu... Que porra é essa, caralho? Para de... Não tem corrente. Tem corrente aqui? Não tem corrente aqui, mas tem água aqui. Não tem corrente aqui. Não tem corrente aqui. Não tem corrente aqui. O que é que é isso? Não tem corrente aqui. Que explode Que porra é Tem dois Ai, não consigo Vixe Vixe Maria Caralho, são três Mas o que é isso, velho? Virou o jogo do Kojima, mano Esse é o som do seu sangue Dentro e fora Dentro e fora Eu não vou nem olhar pra trás, mano Foda-se, eu vou seguir em frente Não olhe para o lado Você pode fazer isso, porra Se liga na batida, na batida do cavaco Eu vou seguir reto, mano Eu vou seguir reto, eu segui Segui Por favor, mano Se alguma corrida, esses bichos me perseguindo aí Eu vou desmaiar Eu vou pra vocês A pressão aumenta, meu corpo cai Eu desmaio Passei Eles foram embora Olha só, mano Não passa veja no chão Não passa veja no chão É isso que dá É um pequenininho pra o chão, aliás Ah Puta que pariu Que deve ser difícil, né? Ou não, porque tá escuro Quer dizer Shhh A well Vem cá A gente não vai para lá Vem cá Vem cá Não dá para ela Vem cá Mano, se eu encostar nesses corpos Será que faz barulho? Não Caralho Isso é muito luz Você é muito iluminado, né Jillian, você realmente Senor, eu acho que ele está se afastando da gente Porra, na moral, se tiver mais um desse Eu tenho que passar por esses bichos Eu acho que o 2,4 Eu acho que o 2,4 É muito ruim Eu acho que o 2,4 Eu acho que o 2,4 E quando ela finalmente deixou, ela poderia estar em qualquer lugar, sem lembrar de como ela chegou lá. Quando ele vem para mim, eu não tenho poder sobre ele. Mas aqui, pela primeira vez, alguém estava lá para me ajudar. Mas eu ouvi sua voz. Você me levou. Você encontrou seu caminho de volta. Tudo que você precisava era um pouco de ajuda. Um pouco de esperança. O que você está fazendo é muito fácil. Eles levam suas lembras para torturar você. Eles levam você dentro. Você desaparece em uma memória em uma vez. Caralho, eu posso só seguir em frente? Caralho, mano, eu posso só seguir em frente, mas... Eu quero ver esse negócio aqui, mano. Acho que esse aqui é o último. Porra, já fiz 3, vou embora agora no último, mano. Doado, ser doado. Pô, eu prefiro muito mais aquele lá de Palazoa. Eu prefiro muito mais aquele lá de Palazoa. Todos os Pagos, não quero ter tarde, mas eles... Eu prefiro muito mais aquele lá de Palazoa. Você se pode estar? Eu prefiro muito mais aquele lá de Palazoa. A Mãe, um dia quem está aqui? Eu prefiro muito mais aquele lá de Palazoa. Eu amo, tipo... Tu, 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 tu. Um pântano Um pântano não é estranho para essas vozes? O pior que é, né? Olha ele ali, olha ele Para de travar o pântano Que nojento Como os antigos de trânsito Como os antigos de trânsito Dillian vai me ajudar A dor de dor Ela quase que a gente tem que se sentir Você sentiu? Não Não se preocupe, não todos podem Foi um dia de esmeralda Quando ela foi na terra com Dillian e os outros Mas a água Ela gostou Ela gostou da dor Mas ninguém mais poderia Ela sabia que algo estava errado Algo sinister Ela pediu que eles deixaram Eu tenho que ir lá Não, eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Mas como eu comprar isso aqui? Eu tenho que subir aqui, né? Uma casa ali Eu consegui ir para lá Oh Mais uma história, mais uma história O que eu vou falar de um homem morto? Um luz, formado como um meio-mão, que aparece dentro de uma casa e vai ao redor da piscina. Eu já vi o homem morto aparecer em uma planta. E primeiro o pão morreu, e depois um homem morto, e depois o pão morreu, e depois o pão morreu e seis de seus homens, morreu na terra. Mas isso não é o fim. Porque os mortos voltaram para assustar os seres vivos. Eita, caralho, eita, caralho, até a ponte. Obrigada, vozes, obrigada. Eu sei que só vocês acreditam em mim, né? É foda, mano, é foda. Tem alguma coisa ali? Nossa, que medo esse lugar, velho. Na moral. Não tinha nada, era só dois lugares mesmo que eu podia subir. Ah, mano, na moral, eu passo por tudo isso e você nem me quer. Eu tô tentando, né? Eu tô tentando, né? A legenda e o bagulho. O que é isso? O fogo, é o fogo! O fogo quer me pegar. Opa! Opa! Eu pego isso aqui? Ah, sabe, eu só pego. Mano, caralho, o fogo quer me pegar mesmo, tio. Caralho, o fogo, o fogo, o fogo quase me pegou. Será que se ele me pega é hit e kill? Passa, mina, pelo amor de Deus. Quase desmaio. Aí, foi, foi. Quê? Nossa senhora. Achei. Foda. Foda. Caralho, será que esse bagulho me pegasse era hit e kill, mano? Morri. Nossa senhora. O que aconteceu? Eles me chamam por a plague. Eles dizem que eu estou curto. O que é que eles estão certo? Como eles sabem o que é isso? São Deus? Ninguém de nós são. Eles são apenas... pessoas. bons pessoas, mas... eles são preocupados. Eles são preocupados de o que não podem ver. As crianças, preocupados do escuro. Eles fazem histórias para encerrar o escuro. Não é verdade? O que se meu pai fosse certo? Você tem que descer de esta escuridão. Deixa eles ver quem você realmente é, como eu tenho. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Foda, bravo isso, foi bravo pra caralho Ah, então eu tinha que fazer isso na verdade Pra pegar a espada, assim meio espadinha Em Dillion's Clown A espada está ameaçada por os deus da escuridão Deixá-la Ele deixou aqui Ele quer que eu pegue Você vai pagar um preço para isso Mas anos depois Dillion 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 O sufrimento que você causou. Isso é sua culpa. Você trouxe esse sangue para nós. Você tem sangue para nós. Eles estão vindo para você agora. Eles estão vindo. Eles estão vindo para você. Eita, caralho. Eita, caralho. Segura? É um novo ataque? Não. É a mesma coisa. Achava que esse aqui era mais forte. Nossa, agora é isso que o menino aqui ficou grandão. Caralho. Que pariu. Mano, eu estou no buraco negro. Mano. Do you hear the suffering of Genoa? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you are a coward because you ban them your curse instead of facing it. When you turn your back on your father, Zimbo, you turn your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Caralho, eu nem consegui ler a legenda ali, man. E aí? Ui! Cara, o que é isso? Que música é essa? Que pica? Caralho, mano É a ascensão Quer dizer Esqueci o nome Redenção Redenção Demônio Aprendi coisa nova, mano Aprendi coisa nova Ai Aprendi Nossa senhora Gente, eu aprendi agora Como que Contaram esse cara Aprendi hoje Agora mesmo Do you hear Do you hear Do you hear The voice I need you She calls Go to her Answer Perpitable call She Caralho Caralho, eu defendi isso, viu? Caralho, esse cara não fica aí low motion Porra, caralho, velho Caralho, eu entrei no cara Mano Eu queria muito saber qual que é a outra pessoa, viu? Ai Caralho, tem outra, eu nem vi esse cara aqui, mano Eu sou fúgido do caralho Vai Claro que não, né? Nossa, nossa Menino, você pode morrer, pelo amor de Deus Tomou, otário, bicho Tomou de morador, mano Mano Ui, cara Fue Tá porra, caralho Gente, eu não aprendi a contar esse mulher aqui, não, mano Eu tô tentando, viu? Ah, mano, na moral, cara Caralho, como que eu faço isso, velho? Nossa No outro, no outro eu consegui dar um dano muito Tá, tá pertinho, tá pertinho dele morrer Relaxa aí, viu? Uhum, uhum Uhum Beleza Beleza, beleza Beleza, ok Pertinho Amém Pra onde eu tô aqui agora, Nisse? Porra, caralho, cara Na cabanão Ah, pode? Uhum Cara, eu nem sei o que eu tô fazendo, viu? Nossa, eu sei que, caralho, eu meti um escumbo Porra Nossa, eu tô apertando o balcão Você dá de botão aqui, gente Tô fazendo um escumbo da hora Olha, olha isso Otário Otário Ih, isso aqui não dá pra fazer isso não, hein? Rambulha O que é o seu sorriso? Com certeza O que é o seu? E se a sua alma pudesse be rescuado Sobre seu Há Rugel Obrigado E obrigado Por o que você 안iu Deu 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 Eles estão morrendo mais rápido ou é porque eu tô fazendo um fungo louco, mano? Pelo amor de Deus, acabou, não aguento mais. Ela é da hora, mano. Poxa. Nossa senhora. Ela tá achando que eu ia ter que me equilibrar aqui por aqui, mano. Meu Deus, o dedo, menino. Ela quase pisou no dedo. Olha a mamãe. Eu não posso lutar mais. Não por minha própria. Onde você está, mãe? Eu quero estar com você. Essa noite, ela mudou para o mundo. Para seguir nos animos de sua mãe. Para ir a um lugar onde a Akbar não poderia poder alrubar a single Access. Senua Senua Look at me Do you hear them? They're calling for me We've lost so many And I've lost my father I can't I can't lose you You said it I have blood on my hands I didn't say that You've done nothing wrong Zimbal was right Everyone will suffer Zimbal is a fake He is a hateful, bitter liar He's poison And his words still haunt you Who do you trust? Him Or me Do you still believe in Senua? In us I have to choose now What is that? Come back to me Please Don't let this darkness come between us Don't let this darkness come between us He gave her the sword with which to fight in more ways than one And she gave him her word Never to surrender All she needed was a little help A little hope As you see I'll leave I'm going to go there I hope you've enjoyed it Thank you For the rest of the video Um beijão e tchau!